Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Hoje, sábado e domingo, a gente dá uma folga aí para os advogados, porque eles são os que menos trabalham. Ah, não, não, são os que mais trabalham aqui, são os advogados. Viu só, como eu reconheço, como sempre, o trabalho que os advogados fazem aqui no programa. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor e eu já já vou dizer para vocês quem é que vai tratar de direito do consumidor aqui no programa. Lembrando que as perguntas podem ser enviadas para os seguintes endereços, vocês podem mandar para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp, tá? Qualquer um desses endereços vocês podem mandar para cá e as perguntas serão sempre respondidas. Eu hoje vou tratar aqui de direito do consumidor com essa figura que já é dos móveis e utensílios aqui dessa casa, porque está aqui conosco desde o primeiro programa. O programa fazia tempos que eu não lembrava dele, mas lembro dele com muito prazer, com muita satisfação. Desde o primeiro programa está aqui o doutor Cláudio Bolato. Tudo bem, professor? Tudo bem, Machado Filho. Uma satisfação revê-lo. E estar aqui, 22 anos. 22. Um programa de grande audiência da nossa TVE. Muitas pessoas comentam sobre ele e eu só tenho a parabenizar essa casa por manter um programa de utilidade pública e desse nível, Machado Filho. Comandado por você, que você fique conosco muito tempo ainda, porque você é o nosso âncora. É como dizia o Zagalo, vocês vão ter que me aturar. Me aturar, muito tempo ainda. Vocês vão ter que me aturar. Eu vou ficar por aqui durante o tempo que for preciso, para que eu tenha sempre o prazer. E quando nós subirmos, nós vamos fazer um programa que nem esse lá em cima. Ah, está certo. Está certo? Claro que é. Vamos fazer, vamos continuar lá em cima. Isso, vamos continuar, se Deus quiser. A primeira pergunta, professor Bonato, é da dona Inês. Precisei contratar uma empresa para desentupir o vaso do meu banheiro. Depois de alguma negociação com os trabalhadores, que foram fazer o serviço, optei por uma determinada operação. Então, depois de várias tentativas sem sucesso, tiveram de que utilizar o método mais caro. É assim, professor? É assim. Fica o mais caro depois? É. Eu, dona Inês, eu vivenciei isso. Num sábado, à noite, o meu genro, eu estava na casa da minha filha e o meu genro me disse, entupiu tudo lá em cima nos banheiros. Saia água pelos ralos. Ele chamou o encanador, que tinha feito encanamento no condomínio, e o encanador foi lá com o cabo de aço, fuzou, 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 e não conseguia desentupir. Ele disse, olha, está batendo numa curva lá, eu não consigo fazer passar o carro. Sai aí, como é que eu vou ficar no sábado à noite? Eles tinham até uma festa para ir. Ele disse, olha, tu vai ter que chamar esses desentupidores, essas empresas especializadas. Ele chamou uma empresa lá, que o encanador sugeriu a ele nas páginas amarelas do guia telefônico, que nem existe mais. Chamou, chegaram lá os técnicos e tal, e foram, e daqui a pouco começaram a puxar uns pedaços de pano. E disseram, olha, nós vamos ter que desentupir isso aí com gás. Aí o meu genro disse, é pelo mesmo preço? Não, nós vamos gastar o gás, é mais caro. Ou seja, ou o meu genro aceita que eles coloquem o gás, ou fica todo fim de semana entupido. É verdade. Então, dona Inês, não tem como, é a especialidade deles, ou a gente aceita, ou diz a eles, não, eu não quero, vai embora. E eu fico com um entupimento em toda a casa. Resultado, eles tocaram o gás, a água foi tudo embora. Porque, óbvio, o gás, ele tem que procurar uma saída. E como eles têm uma máquina para cá, não voltem. Então, ele foi lá para o encanamento da via pública. E aí desentupiu tudo. Então, como é que se vai dizer que o preço é caro? Eles dizem, olha, é mais caro que nós vamos gastar o gás. Espero ter lhe respondido, tá? A próxima pergunta é a de uma anônima. Uma loja pode obrigar o consumidor a contratar a garantia estendida? Pergunta anônima. Não, não pode, telespectador anônimo. Por quê? Porque a garantia estendida, ela até pode ser dada com uma garantia contratual normal. Mas não pode cobrar se o consumidor não quiser pagar. Ou dá, ou não dá. Nem a garantia contratual é obrigatória. Então, quando dá, não pode cobrar. A garantia legal do Código de Defesa do Consumidor é essa, é obrigatória por lei. A contratual é facultativa. E a essa aí, que é suplementar a contratual, alguns ofertam e querem cobrar. Não, não quero. Eu só quero a contratual que vocês me dão. Então, não pode cobrar se o consumidor não aceitar. Quer dizer que não pode cobrar, então? Não, não pode cobrar. Está certo. Está a palavra aqui do professor Cláudio Bonato. Isso aí. Não pode cobrar. Porque eu vejo no Brasil o princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão, em virtude de lei, não tem quem me obriga a pagar uma garantia que não está na lei, que é dada. Se é dada, é grátis. Agora, se é cobrado, não é dada. Claro. A pergunta agora é do Augusto. O carro foi arrombado em área azul. De quem devo cobrar o prejuízo, professor? Pai Augusto, essa pergunta é importantíssima. Nós nos debruçamos com isso. Desde que apareceu essa famosa área azul aqui em Porto Alegre e em outras cidades do interior. Eu sou favorável, aqui em Porto Alegre, por exemplo, esse serviço é terceirizado. Eu sempre fui favorável, já até escrevi sobre isso, de que se cobre sim, porque se a gente estacionar lá e não coloca aquele preço para ficar lá duas horas, uma hora, ou ali no aplicativo deles, ou vá lá naquele caixa eletrônico deles lá e pega aquele ticket e coloca ali no painel, eles os multam. É sinal de que eles andam por ali. Então, se o carro é arrombado, no meu modo de entender, dá para responsabilizar essa empresa, essa empresa que deveria zelar por esses automóveis. Agora, o judiciário não aceita em muitas situações. Então, por isso que eu digo que é problemático isso aí. Você, se tiver sorte, vai conseguir um juiz que vai mandar essa empresa indenizar. Mas eu confesso a você que a situação é um problema. A dona Maristela, ela pergunta o seguinte, preciso que algumas árvores que ficam em frente ao meu prédio sejam podadas. Entro no site da Prefeitura e encontro dificuldade em encontrar um link que me permita solicitar a poda. Existe algum caminho, algum outro caminho para fazer a minha solicitação? Pergunta a dona Maristela. Maristela, vai depender da poda que você está solicitando. Se for uma poda daquelas em que está trazendo problemas ou futuros problemas à rede elétrica, se fosse você entrar em contato com a CE Equatorial, porque ela, em convênio com a Prefeitura, está podando e a gente vê nas vias públicas a CE Equatorial fazendo um trabalho memorável de poda dessas árvores que estão influenciando a rede elétrica. Aqui na Beto Gonçalves, em toda a extensão, eu vejo quase todos os dias a CE lá cortando, podando essas árvores. Então, se o problema que você está verificando nesta poda está atingindo a rede elétrica, eu, no seu lugar, falaria com a CE Equatorial. Se é uma questão de segurança, um galho vai cair, vai machucar alguém, vai cair em cima de uma casa, eu, no seu lugar, procuraria o Ministério Público, a promotoria de meio ambiente, porque isso não é uma questão do quadro de defesa do consumidor, viu, pessoal? Isso aí é direito ambiental. As árvores para serem cortadas, realmente, nós plantamos uma árvore, podemos plantar agora para cortar até dentro do nosso pátio, muitas vezes, se for uma árvore que se chama delay, que são as árvores nativas, nós não podemos cortar. Então, se for embelezamento, você tem que continuar tentando falar com a Prefeitura, que tem um órgão próprio, vai lá examinar e fazer a poda correspondente, tá, minha amiga? Então, são três caminhos. Agora, você tem que tentar falar com a Prefeitura se é uma poda só de aformoseamento, tá bem, minha amiga? Tem uma cunhada minha que tinha uma árvore dentro de casa, dentro do pátio dela, e tinha que cortar fora. E a Prefeitura foi lá e disse, não, não pode cortar, não pode cortar, não pode cortar, ela mandou cortar. É, por causa, nós não temos fiscalização, mas ela poderia sofrer as sanções do Código Florestal, do Código Ambiental. Professor, nós vamos fazer um breve intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho, é só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta ao programa que você está assistindo, é o Consumidor em Pauta, que as perguntas podem ser mandadas normalmente para o seguinte endereço, para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp, porque cada pergunta que chegar aqui será respondida. Não fica nenhuma pergunta sem resposta. Estou tratando hoje de direito do consumidor, estou conversando aqui com muito prazer, diga-se de passagem, com o professor Cláudio Bonato, que foi a pessoa que está comigo desde o primeiro programa. Veja você, desde o primeiro programa. Que coisa impressionante isso. A dona Sandra, professor, quer saber o seguinte, o que fazer quando o fornecimento de um serviço é interrompido, mesmo com o pagamento em dia? É, a bela de uma pergunta, dona Sandra. Não tem motivação alguma, falta de pagamento, não é. Por que está sendo interrompido? Está uma quebra do contrato. Eu, no seu lugar, reclamaria a agência reguladora, se é a eletricidade, a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que aqui no Rio Grande do Sul é representada pela Agergues, se é questão de telecomunicações, que a senhora não fala, é a Anatel, não é, então procura aí. E o PROCON, para dar uma multa nessa empresa, que está descumprindo o contrato, o PROCON age muito bem também nessas situações. Então, a senhora tem esses caminhos. Agora, se a senhora está se sentindo lesada e a empresa não lhe indenizar pela falta de serviço, aí, juizado especial, cível do Poder Judiciário, para entrar com uma ação de indenização contra essa empresa, que, volto a frisar, está descumprindo o contrato. O senhor José pergunta o seguinte, tive problemas no pagamento do meu imposto de renda. Por causa da própria receita, acabei pagando uma multa. O que devo fazer para reaver essa multa, cobrada indevidamente? Terão de me pagar em dobro? Pergunta o José. Essa pergunta também é interessante. Agora, eu tenho obrigação de dizer, para que o nosso telespectador tenha bem ciente, essa questão não é relativa à relação de consumo. Isso é uma relação entre o contribuinte pagador de impostos e a receita federal. Não é uma relação de consumidor fornecedor regulada pelo Código. Mas eu não me nego nunca de responder, porque aqui nesse programa nós procuramos responder tudo. Então, José, você tem que fazer contato com a receita federal, mostrando a eles que houve essa cobrança indevida e pedindo a restituição. Chama-se restituição do indébito, do indevido. Agora, em dobro? Em dobro é previsto. Por que eu falei que não se aplicou à defesa do consumidor? Porque o José disse, se me cobraram a mais, tem que me devolver em dobro o segundo Código de Defesa do Consumidor, mas não se aplica ao Código de Defesa do Consumidor, então não tem a devolução em dobro. Por isso que eu fiz o parênteses inicial. Você sabe por que o professor Bonato está comigo desde o primeiro programa? É por isso. Pelas respostas que ele dá aqui. Ele, qualquer coisa que chegar aqui, ele vai ter sempre uma resposta para dizer para o senhor telespectador, para a senhora telespectadora. É questão de hábito, não é? Seu Nestor pergunta o seguinte, paguei uma dívida e fiquei aguardando que meu nome fosse retirado do SPC. Faz 15 dias e até agora não aconteceu. O que devo fazer, professor? Nestor, você pagou a dívida para quem? Para o credor? O SPC sabe que o credor recebeu? Não. Então, quem é que tem que tirar o seu nome imediatamente do SPC? Quem lhe inscreveu lá? Que é aquele que você pagou a dívida. O agente econômico. Se ele não fizer isso, diga a ele, olha, estou indo na justiça, porque eu já paguei e o meu nome ainda está lá. E olha, cabe indenização, inclusive, para o dano moral. Tem até a súmula do Superior Tribunal de Justiça. Então, Nestor, faça contato imediato com quem você pagou, que deve ser uma loja, um comerciante, para que retire o seu nome. O SPC não sabe se você pagou ou não pagou. Agora, tem SPC que você vai lá, mostra o documento que está pago, eles tiram, fazem contato. Mas quem tem a obrigação legal de tirar o seu nome é quem o inscreveu lá. Está bom, Nestor? A dona Cristina quer saber o seguinte, professora. Me inscrevi em um curso e paguei à vista. Frequentei por três meses e fui obrigada a desistir. Solicitei a devolução do dinheiro dos meses pagos com antecedência e disseram que não podiam. Achei um absurdo. Eu não tenho direito de receber o que paguei antecipado? Pergunta a dona Cristina. Pergunta interessantíssima, Cristina. Claro que é um absurdo. Óbvio. Isso é enriquecimento sem causa. Ora, você pagou à vista por um ano, que se deprime da sua pergunta. Frequentou três meses e por uma questão aí você não consegue. Você, no máximo, e tem que estar previsto em contrato, tem que pagar uma multa contratual porque você está desistindo. Mas a multa contratual, segundo a lei e segundo a jurisprudência, é de 10% do valor, não do contrato como um todo, porque você já pagou três meses, então esses três meses caem fora. Então é 10% do que resta pagar, que são os nove meses que você pagou antecipadamente. Então, eles que descontem 10% desses nove meses e o restante é seu, eles têm que devolver. Não querem devolver, entram no Juizado Especial Cível que você vai ganhar. É isso. A lei é esta. Ninguém pode enriquecer sem causa. Não está prestando serviço, como é que vai cobrar? Duralex é de lex. Mas é óbvio. Ou a gente aprende, não é? Ou vamos voltar à barbárie do tempo das cavernas em que vigorava a lei do mais forte. A pergunta agora é de um anônimo. Ele, comprei um produto em uma loja, ficaram de entregar em cinco dias. Faz 15 dias e até agora nada. Só ficam empurrando a entrega, só ficam prorrogando a entrega. Posso desistir da compra e exigir o meu dinheiro de volta? Pergunta ao anônimo. Mas é óbvio, telespectador, quem é que está descumprindo o contrato? Ora, se eu prometo, promessa é dívida, já dizia lá fora. Então, me prometo entregar em cinco dias e não me entrega, já faz 15. É óbvio que há um descumprimento contratual por parte daquele que você pagou e eles têm que lhe devolver. Eu não quero mais, me devolvo o meu dinheiro corrigido. Olha, dá para aplicar aí a similitude do direito de arrependimento lá do artigo 49, parágrafo único. Ou seja, tudo que você pagou tem que ser devolvido corrigido monetariamente. Está bem, meu amigo? Está todo o direito do seu lado. A dona Eliane, professor, quer saber o seguinte. Paguei uma dívida que tinha com uma loja, mas tenho recebido ligações de uma empresa de cobrança solicitando o pagamento dessa mesma dívida. Já expliquei que está tudo pago, mas continuo me ligando. Posso acionar na justiça a loja e a empresa de cobrança? Pergunta a dona Eliane. Outra pergunta interessante. Essa questão acontece muitas vezes. Não era para acontecer. Mas, dona Eliane, quando alguém contrata uma empresa de cobrança para fazer uma determinada cobrança, essa situação configura o que nós juristas falamos, e às vezes é complicado para o leigo entender, porque é uma expressão latina, longa manos da empresa, ou seja, a longa mão da empresa que é credora da dívida. Ela contrata uma empresa especializada e fazer essa cobrança. Só que tem uma coisa. Ela é solidariamente responsável por todos os atos que esta empresa de cobrança fizer em relação ao consumidor. Por quê? O consumidor não tem contrato com ela, o consumidor tem contrato com a loja, com o credor. Então, é óbvio que a senhora pode acionar a loja e também a empresa de cobrança. Eu, no seu lugar, não faria isso. Eu acionaria a loja. Ou, se esta loja, por exemplo, está lá em liquidação extrajudicial, judicial, aí sim. Mas entrar contra os dois complica um pouco o processo, porque os prazos correm em dobro, sabe? Demora mais, porque tem que citar um, citar o outro, aí um não consegue ser citado, tranca o processo. Eu entraria contra um dos dois. No seu caso, me parece que é melhor entrar contra a loja que é responsável solidariamente com os atos da empresa de cobrança. Uma anônimo pergunta aqui, professor. A última pergunta do nosso programa de hoje é o título que protege, protestado. De uma loja em que eu nunca entrei. Responde, pergunta, o título foi protestado de uma loja em que ele nunca entrou. Consequentemente, ele não tem esse contrato. Como é que vai protestar um título e assinatura? Onde é que está? E o número de RG? E o número de CPF? Por isso que o nosso RG agora vai ter o número de CPF, sabiam? Se você for fazer um RG novo, vai ter o número de CPF. Porque pode ter RG com número idêntico conforme o Estado da Federação. Agora, o CPF não, ele é nacional. Então, eles têm que provar isso. E cabe uma ação de indenização. Estão protestando um título que você está dizendo que nunca entrou na sua loja e, consequentemente, não assinou esse contrato. Então, cabe indenização, sim, por dano moral. Entra um juizado especial cível contra essa empresa. Professor Cláudio Bonato, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor. Dessa vez, aqui no programa, a gente já se repete há 22 anos, não é, professor? Isso, sim. Se repete, então, o professor, quando eu digo que ele faz parte dos móveis e utensílios, é porque ele faz mesmo. Faz mesmo. Faz parte dos móveis e utensílios aqui da casa. Lembrando a vocês que segunda-feira eu estaria de volta aqui, podem responder a todas as perguntas. Qualquer coisa, fica a nossa pergunta. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho